Então é com esse sentimento fraterno, coletivo, entre os professores do LaTeX que iniciamos mais um café biológico. Uma muito boa tarde, ou muito boa noite, ou muito bom dia, porque não sabemos que horas vocês vão assistir esses vídeos e estamos sabendo que estão vendo com seus pais. Então, desse momento, nós vamos nos descomportarmos de maneira coletiva, mas dentro do âmbito científico, sempre passando o correto. Então, mais um Café Biológico, episódio 5.1, episódio de dúvidas. Na verdade, meus professores, um boa tarde a todos, começando aqui pela minha ordem, professor Thiago Savignon. Fala, galera. Beleza, beleza. Bem-vindos aí. Mais um cafezinho de dúvida agora. Show de bola. Isso aí, isso aí é o cara das nutrições. Professora Tainá Galdino, nossa professora de Biologia Molecular e uma das maravilhosas coordenadoras do curso de Biotecnologia. Muito boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso cafezinho. Professora que sabe fazer uma extração de DNA como ninguém e tirar um solo na guitarra. Professora Fernanda Botino. Boa tarde. É a nossa aniversariante de hoje. Vamos bater palmas com a galera aqui, ó. É a nossa aniversariante de hoje. Vamos bater palmas com a galera aqui, ó. Ah, ó. É isso aí, ó lá. É o aniversário, mas a gente grava também. Grava. Isso aí. Boa tarde. Nossa professora de virologia, não falta compromisso ali, nem gentileza. E falando em gentileza, a nossa professora Flávia Ribeiro, a outra parte maravilhosa da coordenação de biotecnologia, nossa professora de imunologia. Vem aqui tirar dúvida com os alunos, né, professora? Boa tarde. Boa tarde. É muito bom estar com vocês novamente, com os alunos. Né, bom dia, boa tarde, boa madrugada. A gente não sabe que horas que vocês estão assistindo, né? Mas é muito bom estar com vocês, gente. Bom momento, bom momento. E já começamos a palavra com o professor Tiago. E aqui na nossa conversa a gente vai tirar dúvidas de estudantes que mandaram aí pra gente por diversas vias de comunicação. Eu acho que teve uma mensagem via rádio satélite, não é verdade, professor Tiago? Mas eu acho que a grande maioria foi por e-mail mesmo. Professor Tiago, puxa o bonde com o início aí da nossa grande tirada de dúvidas. Primeira parte. Nossa dúvida, nossa primeira dúvida veio da Joyce, de Quarta Análises. Eu falei em algum episódio pra trás, eu tava falando sobre artigos, aí eu falei um paper. Ah, não, os caras publicaram um paper e tal. E aí ela pergunta, o que é um paper, né? E um paper pra BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um pequeno artigo que tem como finalidade tentar responder e divulgar os resultados de alguma pesquisa sobre um tema, enfim, sobre alguma coisa. Então, um paper é um artigo, né? Uma maneira diferente de falar sobre um artigo. Tá? Então é isso aí, Joyce. Manda ver, Flávio. Sua próxima, sua dúvida aí. Paper, então a forma, nas intimidades, né? Da gente estar se referindo ao que é o fabuloso artigo científico. Então, a minha pergunta aqui, a ser puxada para a resposta, vem do estudante Pedro Felipe, segundo ano de Biotec. Felipe, a gente tá muito feliz de você ter mandado dúvida pra gente, tá bom? Mas cabe a mim responder aqui. Acho que uma discussão é válida sobre a diferença entre coronavírus, SARS-CoV-2 e COVID-19, não é isso? Meu querido Pedro Felipe, é o seguinte, quando esse vírus foi descoberto ali e observado o seu material genético, em 2019, aconteceu que foi percebido uma altíssima similaridade, tá? com um outro vírus que já tinha sido descoberto em 2002. Tiago Savignon, me tira essa dúvida se foi em 2002, né? Em 2002, isso aí. Que foi o SARS-CoV-2. Não, em 2002. Foi em 2002, não é isso? Na China, né? Isso, que foi o SARS-CoV, tá? A primeira denominação aí, esse vírus que tá fazendo com que a gente tenha esse isolamento, foi de 2012, N-CoV. Tudo bem? Mas a alta, 2012, 2019, N-CoV. É isso? Eu li errado, eu li errado. Aí o Fabiano, vai me dar umas aulas, hein? 2019, N-CoV. Eu já tô pensando no fim do mundo, 2012. 2019, N-CoV. E aí, pela alta similaridade com esse SARS-CoV descoberto anteriormente, acabou dando-se o nome de SARS-CoV-2, tá bom, meu querido? E o termo COVID, né, diz respeito à doença. COVID vem de Coronavírus Disease, tudo bem? E 2019 vem do ano de 2019, que foi quando efetivamente foi descoberto. Não sei se a dúvida foi tirada, se meus companheiros querem agregar algum saber aí. Por favor, professor Tiago. É, uma coisa, esse nome dessa doença, né, COVID-19, a OMS, ela criou uma normativa pra dar nome pra novas doenças, de maneira que você não coloca, não faz a ligação entre uma doença e um local, um determinado, um país, uma região. Então, isso é importante pra não estigmatizar aquela região como o local que surgiu uma doença nova, tá? Então, o ebola, por exemplo, é uma doença que o nome da doença ebola é por conta que ela, algum surto surgiu perto de um rio que se chama ebola. E aí, agora, os nomes, a tentativa de não dar ligação entre o nome de uma doença e um local, um país, uma cidade, qualquer coisa assim. Então, por isso que esse nome é meio esquisito, né, a doença do Coronavírus e o ano, pronto, acabou, fica... É meio sem grato. E a gripe espanhola também, né, a gripe espanhola na época e, na verdade, parece que começou nos Estados Unidos e deu o nome de gripe espanhola. É. Uma história dessa, né? E eu queria só fazer um adendo, que se existe alguma dúvida em relação ao nome de um vírus, aonde vocês podem pesquisar é no ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Lá vocês vão ter o nome da família, o gênero, o nome de todos os vírus. Então, na dúvida, vai no ICTV, no site, e aí fica tudo esclarecido. Show de bola. É que eles também ficam muito na dúvida, assim, o nome do vírus é COVID? Não, o nome da doença é COVID, né? Eles têm essas dúvidas também. Isso mesmo. Aproveitando, é contigo mesmo, professora Flávia? Tá, então, a Joyce, ela pergunta que, no caso da resposta inata contra antígeno, que no caso é o vírus, os neutrófilos, as células verdríficas, as naturalquídeas, elas não atuam? Então, a resposta imuninata, ela, na verdade, ela vai ter uma atuação muito intensa. Quando esse vírus, ele entra em contato com esse organismo, a resposta imuninata, a resposta inflamatória, ela é tão intensa, ocasionada principalmente pela quantidade de neutrófilos. Tanto que existem alguns estudos que já identificaram que os pacientes que sobreviveram tinham uma quantidade menor de neutrófilos do que aqueles que vieram ao óbito. Ou seja, eles são, na verdade, um grande vilão nessa resposta, né? Uma resposta muito intensa, uma resposta muito exagerada, em que vai ter a resposta de neutrófilos. Naturalquídea, ela vai ter uma resposta reduzida, tá? Ela não vai responder da mesma forma do que uma resposta ao normal, que é naturalquídea, ela tem uma ação antiviral importante. E acaba que essa resposta muito intensa leva àquela tempestade de quimioscinas, que a gente sempre conversa, né? De citocinas. E uma resposta exagerada que causa, na verdade, a lesão tessidual desse organismo. Então, a resposta inata, quando ela pergunta, não vai agir? Sim, age. E de uma forma muito intensa. E aí, causa a grande lesão responsável por muitos óbitos, né? Não sei se alguém quer complementar aí. Show de novo. E sentido trido de informação? A próxima pergunta, vou eu e Tainá. Eu e Tainá responderemos, só que a gente juntou, tá? São três perguntas em um. A primeira pergunta é a da Joyce, do Quartona Análises, e ela pergunta, o teste rápido usado nos hospitais detectam o anticorpo do paciente ou o vírus? Depois vem ainda a Joyce. Ela continua, qual o tipo de amostra que está sendo coletado para fazer os testes? Toro? Saliva? Vi que você mencionou fezes. Acredito que para a Flávia deve ter comentado alguma coisa sobre isso. E por fim, a Vanessa, uma ex-aluma nossa também de análise, ela pergunta, você sabe qual dos testes está sendo priorizado? Bom, então vamos lá. Joyce e Vanessa, a gente, eu e Tainá vamos tentar responder essa pergunta para vocês. Atualmente, o que a gente tem são dois principais tipos de testes disponíveis para o diagnóstico da Covid-19, tá? Eu vou falar um pouquinho em relação aos testes rápidos e a Tainá vai falar depois um pouquinho melhor sobre a técnica de RT-PCR. Em relação à pergunta se o teste rápido detecta anticorpo ou vírus, o que a gente tem é que o teste rápido, que ele é usado na rotina do diagnóstico da Covid-19, ele vai se basear na detecção de anticorpos contra esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. E aí, como que funciona, então, esse teste? Lembrando que cada teste, ele vai ser indicado para um momento específico da doença, tá? Então, em relação ao teste rápido, ele vai ser indicado para aqueles indivíduos que já tiveram um contato prévio com o vírus, que já apresentaram os sintomas, no caso daqueles que manifestam os sintomas, porque a gente sabe que alguns pacientes, algumas pessoas permanecem assintomáticas e que agora possuem anticorpos detectáveis no soro. E aí, o soro seria justamente a parte líquida do nosso sangue. E aí, anticorpos esses produzidos pelo nosso sistema imunológico para combater aquela infecção, para agir contra o vírus. Só que a gente tem que levar em consideração um pequeno detalhe. A gente tem que aguardar alguns dias, desde o início da infecção, até a gente ter uma quantidade adequada de anticorpos no soro para ser detectável no teste. Porque esse período, ele vai ser chamado justamente de janela imunológica. E aí, quando a gente realiza o teste nesse período, a gente pode ter os famosos falsos negativos, né? Quando o teste acusa o resultado negativo, mesmo quando a pessoa teve a doença. Então, a gente tem que ter em mente sempre essa questão da janela imunológica. E aí, me estendendo um pouquinho mais. Quando que a gente vai realizar esse teste? Os estudos científicos, eles mostram que você consegue detectar anticorpo em amostras coletadas a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Só que a sensibilidade do teste aumenta quando você tem essas amostras a partir do décimo dia do início dos sintomas, tá? E aí, o que seria, então, a sensibilidade e a especificidade? A sensibilidade do teste... Tanto a sensibilidade como a especificidade, elas vão ser medidas que vão te falar a curácia do teste. Ou seja, a precisão daquele teste. A sensibilidade de um teste, ele te dá a probabilidade do teste dar positivo quando a pessoa tem a doença. Então, suponhamos que a gente tem 100 pessoas com Covid-19. Então, fiz o teste nessas 100 pessoas e o teste deu positivo para as 100 pessoas. Ele é um teste com 100% de sensibilidade. Isso seria uma sensibilidade maravilhosa, né? A gente quase não encontra isso em um teste. Acho muito impossível encontrar isso. Isso é mentira. Agora, se eu tenho 100 pessoas e o teste deu positivo em 90, então, na verdade, ele vai ter uma sensibilidade de 90%, né? Porque ele não conseguiu detectar o vírus em 10 pessoas. Essas pessoas, ele deu um falso negativo. Já a especificidade vai ser a probabilidade do teste dar negativo na ausência da doença. Ou seja, um teste específico quando ele detecta o agente que eu estou procurando. Então, se a pessoa não tem aquela doença, ele não tem Covid-19, e o teste dá positivo, ele é um teste de baixa especificidade. Porque ele está detectando outra coisa ali que não é o vírus. Então, quando eu falo sensibilidade e especificidade, eu tenho que ter em mente que são medidas que vão avaliar a precisão do meu teste, tá? Tiago, quer compreender alguma coisa? E aí, assim, para você detectar esses anticorpos, o que a gente faz? A gente usa uma técnica que é chamada de imunocromatografia. Então, vai estar escrito aqui embaixo, no lugar. O que você faz na imunocromatografia? Você promove uma reação química entre o anticorpo e a substância que causou toda aquela resposta imunológica, que é o antígeno. E quando ocorre uma reação química entre esse anticorpo que você manipulou no laboratório e o antígeno que você está tirando da amostra do paciente, quando essa reação química acontece, você gera uma cor. Por isso, cromatografia. Você gera cor. Croma vem de cor. Então, você tem exames que vão produzir cor com o anticorpo IgM, imunoglobulina M, ou que é um anticorpo que começa a ser produzido na fase aguda da doença e você tem, no período mais tardio, as imunoglobulinas G, o IgG. De qualquer maneira, você tem a produção de cor nesse exame. E aí você pode usar o sangue, você pode usar o soro do paciente ou você pode usar o plasma. Qual que é a diferença entre soro e plasma? O plasma, você centrifuga esse sangue, então você aplica uma força nesse sangue e essa força... Minha filha quer participar do episódio. Ah, que lindo! Ela quer participar, tá? Ela quer ir para o YouTube. E aí você centrifuga esse sangue, aplicando uma força centrífuga, você tem a sedimentação forçada da parte sólida do sangue. Então, você fica com uma parte, um grande volume de líquido, tá? Onde esses anticorpos estão presentes. O soro, você vai deixar essa sedimentação acontecer de maneira natural. Então, você não consegue obter ali um volume tão grande de líquido, tá? E aí você consegue, com essa parte líquida do sangue, onde estão os anticorpos, produzir essa reação química e dizer, ó, o paciente teve... Ele tem um anticorpo, então, quer dizer, ele teve contato com o vírus e produziu uma resposta imune. Tá? Seria essa ideia, né? Eu só queria falar que eu gostaria de ter tido essa ideia, né? Que o cara teve em juntar uma molécula de anticorpo e uma molécula que dá uma cor, cara. Essa sacação revolucionou, né? Esse nosso caminho de diagnóstico, na moral. Eu só queria dar uma salva de palmas pra essa pessoa, porque eu não sei o nome dela, mas ela, você, meu jovem, onde você tiver esse espírito aí, você teve uma sacação genial. É isso. Só queria me manifestar. Posso só complementar? Assim, eles utilizam como marcadores desses testes por poloidal, por enzima, fosfatase alcalina. Então, são várias coisas que são, né, conjugadas com esses anticorpos pra gente poder identificar a presença deles ali. E é o que você tá falando, é muito, foi uma coisa muito importante isso, né? É, o uso de reações químicas que geram cor, isso, os bioquímicos usam isso há muito tempo. E sal aos alquimistas, né, Tiago? É, e aí você dá um salto absurdo que você consegue prender uma enzima no anticorpo e essa enzima, cara, isso é fantástico, usei bastante isso aí. Porque se não fosse isso, a gente não ia saber que ele tá ali, né? Sim, isso é muito bizarro. E tem uma vantagem ainda maior, né? Porque esses testes rápidos, eles são de fácil execução. E não necessitam de outros equipamentos de apoio, por exemplo, né? Então, eles conseguem dar um resultado também entre 10 e 30 minutos. Então, é relativamente rápido, né? Só que o uso desses testes ainda tem um valor limitado. Então, ainda assim, é uma maravilha, mas é uma maravilha com limitações. É, inclusive, não sei se as pessoas viram, estão fazendo esses testes já em farmácia, em estacionamento de shopping, porque é simples, né? Você chega lá, fura o dedo, nesse caso, tudo isso é importante. Mas ele tem um problema, né? Ele não tem uma sensibilidade tão grande e você não detecta muitas vezes, né? Exatamente. Era esse o ponto agora que eu queria falar. Uma vez que os resultados negativos não excluem a infecção pelo Sars-CoV-2, e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta da doença. Então, isso também é um fator limitante do teste. Ou seja, o resultado, ele deve ser interpretado com o auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais para confirmar se realmente o indivíduo foi acometido pelo Sars-CoV-2, no caso. Então, esse é um fator limitante. É porque é muito fácil a pessoa chegar na farmácia, pegar e não vai saber o significado real do teste. 300 reais, hein? 300 reais? Para não ter certeza se você teve convite. Eu acho que eu consigo conviver bem com a dúvida. Exatamente. Por esse valor. Vou me isolar. 300 reais dá uma coisa. Eu já estou isolada. Pode ir com a energia de brimia. Um exemplo desse teste que gera cor, que a galera está mais acostumada, é o teste de gravidez, né? É. É um teste que gera cor e aí você, enfim, deu aqueles dois risquinhos lá, está grávida, enfim, está com parasita por nove meses. E aí você, né? Eu vou voltar. Ah, não é, cara? Eu não roubo. É isso aí. Biologicamente, Thiago não falou uma infernidade, não. Ué, biologicamente, metade do genoma não é seu e a mulher tem que conviver com aquilo ali. Mas, Thiago, o teste, o teste para a Covid é muito parecido a um snapzinho, assim, dessa manhã. Aí você tem um pocinho onde você põe a amostra, aí vai ter sempre a linhazinha do controle, né? E uma linhazinha para a higiene e uma para a higiene. Então, assim, 10, 15, 20 minutos você tem resultado, é bem parecido. Bem simples de fazer. Só que aí é o que a Tainá falou, né? Fala, paixão. Fala, paixão, gababuê. Eu ia falar, não, eu ia falar, eu ia falar coisas que vocês já falaram. Pode ir, perdão. Não, então, eu ia justamente complementar o que a Tainá falou, que esse teste, ele não pode excluir a doença. A gente tem N fatores que justificam isso. Seria a baixa sensibilidade do teste, que a gente já explicou, que seria essa baixa sensibilidade, que gera os resultados falso-negativos, o período da janela imunológica. Então, assim, não significa que aquela pessoa não tenha anticorpos. Significa que naquele momento ela ainda não produziu anticorpos capazes de serem detectados pelo teste. Às vezes, se ela repetir isso daqui a duas, três semanas, vai dar positivo. Então, tem a questão da janela imunológica. E, por fim, algumas pessoas não produziu anticorpos, né? Não fazem a soroconversão, que a gente chama. Mas tem algum outro tipo de imunidade, como, por exemplo, a imunidade celular, né? Mediada pelos hipócritos T, e aí a professora de imunologia pode me corrigir qualquer coisa. E aí, esse tipo de imunidade não é detectado pelo teste rápido. Então, assim, por isso que ele acaba não dando essa certeza pra gente. E aí, só pra finalizar a minha fala muito rápido, só falar pra Joyce que existem, sim, os testes rápidos para detecção de antígeno, do SARS-CoV-2. E eles se baseiam por imunofluorescência. E aí a gente não usa o soro, né? Porque o soro a gente vai detectar o anticorpo. A gente vai usar aquela amostra onde a gente vai ter uma maior probabilidade de encontrar o vírus, que vai ser a nossa parte respiratória. Então, é o suave de nasifaringe e o suave de orofaringe. Só que esses testes, eles ainda não são muito utilizados porque é muito incerto, assim, o papel deles. Você não tem ainda muitos testes, muitos estudos falando da curácia dele. Então, o que a gente vê na rotina mesmo são os testes rápidos para detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2, tá? Então, e aí seguindo, né, já a RT-PCR em tempo real, ela é o teste, considerado o teste padrão ouro. Desculpa, Flávia. Olha aí, ó. É imunologia e biomol. Olha só. É padrão ouro. Se você quer discutir... Quem é padrão ouro? Tudo bem, mas até alguns dias, tá, querida? Porque depois, Flávia, a gente fica aqui, talvez. Não, eu só queria fazer esse adendo, entendeu? Então, mas aqui voltando, falando sério... Oi, tchau, tchau. Oi, tchau, tchau. Oi? Deixa eu ver lá, vai lá, vai lá. Não, desculpa. Então, parou. O diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, cuja técnica detecta o RNA viral em amostras coletadas por suave, cavidade nasal, orofaringe, por aspirado de secreção também da nasofaringe ou até de vias aéreas inferiores. Ou seja, o teste do RT-PCR em tempo real, ou o QPCR, que a gente chama, ele detecta de fato as partículas virais. Ele não vai ser um teste que vai detectar o anticorpo, como é o teste rápido, né? O da PCR em tempo real, ele vai detectar a presença do vírus, daquele RNA viral. Porque a gente já sabe que o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, que tá simples. Então, é essa a fonte de detecção desse diagnóstico. E até o momento, ele é considerado um método de referência no Brasil para confirmar a COVID-19, por possuir alta sensibilidade e especificidade, que a Fernandinha acabou de explicar pra gente, acabou de relembrar o conceito, né? Sobre isso. Bom, então, especialmente nos primeiros dias de sintomas, que ele é utilizado. Porém, ele apresenta como desvantagem uma coleta invasiva. Então, assim, não é a mesma coisa de você colocar, pingar o teu sanguinho lá naquele buraquinho do snapzinho, né? É um suave. O suave, pra quem não conhece, não sabe, é um mega cotonete. Então, se um cotonetezinho... É um cotonetão. Se um cotonetezinho no teu nariz é incômodo, ou na tua garganta, você imagina um tamanho ampliado, né? Desde o meu que tem o nariz grande, só queria manifestar aqui. E é muito incomodado. Desculpa, Taira. Mas será que eu ter o nariz grande significa usar dois suaves, três suaves? Taira, derretente. Não sabemos. Taira, vocês estão vendo, tá gravado. Tá gravado. Então, o tempo necessário também, então, além de ser uma coleta invasiva, o tempo necessário, ele é, da coleta e da disponibilização do resultado, ele é maior do que o teste rápido, né? Que o nome já diz. E, além disso, precisa de uma estrutura laboratorial e de uma equipe também bem treinada pra executar a técnica. Então, isso são limitações que aportam na própria técnica da RT-PCR em tempo real. Mas a RT-PCR em tempo real, ela permanece sendo teste de escolha pra pacientes sintomáticos na fase aguda. O Ministério da Saúde recomenda que o teste seja coletado entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas. Porque, preferencialmente, nessa época, nesse intervalo, você tem uma carga viral maior. Então, a detecção se torna mais efetiva. Podendo ser coletada até o décimo dia. Só que até o décimo dia, quanto maior vai passando, quanto mais passa o tempo, maior vai tendo um decaimento da carga viral. Então, vai tendo uma dificuldade de você detectar a presença desse vírus. Pois é, Tainá. E depois, ó, tchau, tchau, PCR. Ainda assim, continua sendo ouro. Dorme com essa informação. Mas depois de décimo dia, não acha mais nada, tá? Aí vai depender de quem. Aí, não. Pera aí, pera lá. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque depende do indivíduo. Tem gente que fica mais do que dez dias. O normal é esse. Mas a gente sabe que tem pessoas que arrastam por mais tempo. Isso aí. É muita resposta individual. A questão da sorologia é a mesma coisa. Tudo bem, Tainá. Deixa você ser ouro. Não faz mal, não. Não, gente. Só, só... Entrei aqui pra fazer guache. Só uma linha do tempo pro nosso aluno lembrar dessa briga entre nosso sistema imune e o vírus. Por que que tem essas datas, esses períodos que a Tainá falou, que a Flávia falou, até ah, vai ter anticorpo, não vai ter anticorpo, onde você consegue pegar o vírus e não consegue? Cara, o vírus entrou, ele tá se multiplicando, ele tá causando o dano ali. O teu sistema imune tá se armando contra o vírus. Então, enquanto você tem muito vírus e o sistema imune ainda não atingiu a capacidade de produzir anticorpos, o vírus tá ali. Tem que detectar o vírus. E aí você tem que detectar o vírus. Chega uma hora que seu corpo começa a produzir tanto anticorpo, que o anticorpo marca os vírus e aí o sistema imune começa a fazer com que o vírus suma do seu corpo. Então você já não encontra mais o vírus. A pessoa pode continuar tendo sintoma durante muito tempo por conta da resposta inata da inflamação, que a Flávia falou, que é as quimiocinas, citocinas. Então você vai ter anticorpo e às vezes você tem inflamação e o cara fica muito tempo no hospital porque ele não consegue resolver a inflamação, tá? Mas o cara já não tem mais vírus e ele ainda tá mal, porque a inflamação tá causando mal pra ele. Então só que o nosso aluno tenha essa noção de tempo entre que o vírus tá crescendo em quantidade e dano, com certeza, né, quer dizer, o dano que ele tá causando é muito grande, o corpo tá se armando, se armando, quando o corpo se arma com anticorpo começa a descer o vírus e aí é uma questão de resolver a inflamação e o cara toma alta do hospital. E acaba que a resposta é pior do que a resposta do próprio vírus, né? Às vezes sim. É o que mata mesmo, não é nem tanto vírus. Às vezes sim. A maioria das vezes. Grande falha. Fala, paixão. Vamos levantar daqui, minha gente. Não, o que eu queria falar é que eu acho brilhante esse entendimento amplo que o Thiago apresenta tentando fazer essa síntese das muitas informações, porque se você entende o curso da infecção, você consegue entender o momento em que a PCR, né, efetivamente é capaz de detectar a presença do vírus, bem como você entende a importância dos testes imunológicos de detecção de anticorpo pros momentos subsequentes. Só queria fazer aqui um adendo ao que a Tainá colocou, porque as PCRs, de uma maneira geral, elas são maravilhosas, mas elas têm algumas limitações. Por exemplo, a Tainá colocou também em consonância com a Fernanda. Essa coleta do material, ela é fundamental, porque se você não coleta material suficiente, né, pra um conjunto de técnicas tão sensíveis, você não vai conseguir verificar absolutamente nada. Bem como você entender os momentos em que essa técnica faz sentido, né, o momento em que você promove essa coleta. Foi o que as irmãs estão colocando. Se você tentar fazer um PCR muito à frente no curso da infecção, não vai, você não vai ter resultado, e aí vale você fazer um teste sorológico. No caso da dúvida naquele momento inicial, principalmente em terceiro e quinto dia, né, se eu estiver falando besteira, vocês me avisem. Ali você consegue ter uma real chance efetiva. E aí você entende que no cenário ideal era pra gente ter acesso amplo e irrestrito aos dois tipos de testes, mas a falta de investimento em saúde e em ciência fazem com que a gente tenha um déficit vergonhoso nesse momento de pandemia, onde é tão importante a gente saber quem tá com a doença ou não. Fala, Tainá. É só pra lembrar, é só pra ressaltar que casos com RT-PCR em tempo real positivo não necessitam realizar a investigação diagnóstica complementar. Então, uma vez que deu positivo pra PCR, você assume e coloca lá no sistema que o paciente é COVID-19, tá com a COVID-19, entendeu? E só pra lembrar também, dentre essas questões que é, dentre as limitações que o Flávio acabou de colocar, é importante destacar também que as razões técnicas inerentes ao teste como mutação do vírus ou inibição da própria PCR, ela também, por vezes, pode ser, pode comprometer, tá? Então, pode se tornar um fator limitante. Bom, é difícil de admitir, de assumir, mas os resultados falsos e negativos também são possíveis com a PCR em tempo real pra COVID. E aí, aí? Fala pra gente quanto que essa maravilha dessa técnica pode dar errado. Essa maravilha tecnológica! Promovendo aqui a paz entre essa treta... Obrigada, hein? Deixa eu começar a falar pra você ver só. Me permite, me permite... Me permita no meu cosplay de Bob Marley... ...e que a gente tenta promover a paz, mas existem lados que realmente não aceitam esse momento, mais ou menos. Mas o que eu gostaria de colocar... O que eu gostaria de colocar é o seguinte... Há de se tirar o chapéu pras maravilhosidades que são essas duas técnicas, esses dois racionais. Tanto o teste imunológico, e aí só pegando esse gancho que a Tainá coloca, que ela coloca que falsos negativos são possíveis, qual é o racional disso? Se você faz uma coleta, e aí a gente está conversando aqui com futuros técnicos, se você faz uma coleta não adequada, se você faz uma coleta fora do tempo correto do curso da infecção, da Tainá, e acho que a professora Fernanda também colocaram, o ideal entre o terceiro e o sétimo dia, mas entre o terceiro e o quinto é quando você tem uma maior possibilidade de detecção. Mas passado esse momento, a gente realmente precisa recorrer aos testes imunológicos. Uma outra coisa que é interessante também, quando a gente observa a técnica do PCR, pedindo aqui a benção aos professores de biologia molecular que estão aqui na conversa, é que se você escolher um trecho do material genético do vírus para utilizar ali como sonda, e esse vírus por um acaso lá no corpo, lá no organismo da pessoa que sofreu a coleta, tiver uma mutação, especialmente nessa região, você também não vai conseguir detectar com essa sombra. Então a gente precisa entender que o cenário ideal é a possibilidade do Estado, das entidades de saúde, poderem fornecer a gente, de maneira ampla e restrita, acesso a esses testes, que sem dúvida alguma não custam barato. Você precisa de tempo para que você consiga desenvolver testes no adequado à sensibilidade e à especificidade. E como o professor Tiago coloca lá atrás, a importância do curso, de se entender o curso dessa infecção, é porque a gente consegue entender os momentos em que o vírus está em maior quantidade no nosso organismo, as formas de detectar nesse momento via RT-PCR e em momentos posteriores via testes imunológicos. E é interessante a gente entender que não necessariamente encontrar o material genético, como foi encontrado em fezes recentemente, significa que ali nós temos uma estrutura íntegra desse vírus. E aí eu acho importante para que a gente consiga agregar nesse conhecimento, e falei bastante, para que os ânimos fiquem apaziguados entre biologia molecular e imunologia, grande batalha cognitiva. Temos mais uma dúvida da professora, que é a professora Flávia, para responder nisso. Posso só falar um detalhe? A questão das amostras... Não, eu vou deixar. A questão das amostras fecais vem sendo usada mais para pesquisa mesmo. No diagnóstico que a gente usa é o suave de nasofaringe e de orofaringe. Saliva e fezes a gente usa na pesquisa. Agora eu vou falar que eu vou... Agora sou eu. Professora Flávia, vamos finalizar isso ali. Renata, deixa eu te falar. Tudo bem, reconheço que é uma técnica importante, né? Por quê? Você vê o vírus, não vê o anticorpo. Padrão ouro, ok. Ok. Ah, é por isso que eu posso trabalhar com grandes marítimas. O que é padrão ouro? Porque ele tem uma sensibilidade com a sociedade muito alta. Tem que trabalhar com capivara, Thiago. Trabalhar com capivara, Thiago. Vantagens e desvantagens, ó. Capivara eu vejo. Chernobyl, Chernobyl eu vejo, eu vejo. Vamos comparar, vamos comparar. Ó. O PCR é mais caro, não é não? É um pouco mais caro. Bem mais. E o ideal é nos primeiros dias, como você falou. Depois vai ficar mais complicado encontrar. Aí só resta, querida, recorrer a quem? Quem? A sorologia, mas lembrando que também pode não ser pra sempre. Não é pra sempre. E também eu reconheço... Olha, eu não vejo o anticorpo. O anticorpo não significa que o cara tá mais ali. E eu posso muito bem achar negativo. Eu reconheço, o PCR é bom mesmo. Tá em nada e razão. Ela é boa, é ótima. É ótima. Por isso que eu trabalhei com malária. Malária não tem essa treta. Não tem essa briga, não? Tem também da malária. Não, tem tudo da malária. Mas não tem essa briga de que é melhor, Bé. Biologia molecular ou imuna? A gente usa tudo para todos. Não, o negócio é se juntar, entendeu? Fazer uma parceria bacana e um se juntar ao outro e falar Olha, você tem a limitação até aqui, porque também tem limitação, Bé. Gente, mas é isso, porque o mais importante continua que é na virologia. É complementar. As técnicas estão ali só para identificar o vírus. Antes, antes de haver algumas técnicas, ao redor geral. Acabou a briga. Mas sem o ciclo de Krebs, nunca disso vai sentir. Eu acho que o ciclo de Krebs é fundamental para ter isso. Abre a audiência do Café Biológico aí, minha gente. Isso, o ciclo de Krebs assusta. Para que serve o ciclo de Krebs? Para esquecer do ciclo de Krebs, só isso. Para. Esquecer. Vai, Cláudia, vai para a sua última pergunta. Você aprende o ciclo de Krebs. Bom, agora eu defendendo aqui a minha parte, tá? Porque está aí na fogo. A Joyce, novamente querida, ela diz as dúvidas. É isso que a gente quer de vocês, né? Mas é isso mesmo, bom carinho. Que eles tragam as dúvidas, para a gente poder participar novamente e explicar para quem tem dúvida. Porque, às vezes, a pessoa não tem coragem de perguntar. Olha o que que a gente vai, como é que a gente vai saber o que é do vídeo, né? Aí, a Joyce, do Quarto Análise, ela falou o seguinte. No final do vídeo, vocês mencionaram que as IgGs produzidas podem proteger até certo prazo. Mas eu não entendi. Eles não são anticorpos de memória? A pessoa não fica imune para sempre? Então, Joyce, entre colegas, né? Outra coisa. Os anticorpos não são de memória. Quem é de memória são as células de memória, que produzem os anticorpos, né? Então, o que que acontece? As células de B, quando você tem, como a Fernanda falou da janela imunológica, né? Aquele período todo em que o vírus está ali, a resposta imunológica está sendo formada e as células estão produzindo os anticorpos, né? IgM, IgG. A partir daquela primeira etapa, aquele primeiro contato, aquela resposta, ela separa uma parte dessas células que produzem esse anticorpos, pra esse depito, pra essa proteína específica, e aí, sim, guarda como memória, né? De preferência, ela guarda a memória quando tem uma avidez muito forte, que é uma ligação antismo de corpo mais forte. Então, muitas vezes, essa proteção, essa memória, ela pode ser, não ser tão eficaz. Eu posso, aquele anticorpo pode não estar realmente presente. Ah, anticorpo é para sempre? Então, quais são os motivos, né? A proteção dos anticorpos pode estar comprometida? Primeiro, como vocês já falaram, né? Os queridos professores, esse vírus, o coronavírus, ele está aí, Fernanda pode falar até mais sobre eles, é um vírus que está, que ele tem uma taxa de recombinação muito intensa, muito alta, então ele pode sofrer mutações e quando esse anticorpo for produzido, não vai ser mais tão específico para aquele vírus que está ali. E aí, aquele anticorpo já não vai ser tão mais eficiente, ok? E não vai ser capaz de neutralizar a entrada dele no vírus, na célula. Outra coisa, vocês já repararam que algumas vacinas, elas precisam ser tomadas de tempos e em tempos, é tétano de 10 e 10 anos, é, então algumas vacinas, elas precisam ter hepatite, por quê? Porque o nosso sistema imunológico, embora já tenha tido a memória para ele, né, ele precisa ser, enfim, injetar uma força ali para fazer com que aquela resposta seja mais eficaz, uma resposta mais, uma magnitude maior, então, e as nossas, o próprio sistema imunológico, ele tem essa função de aos pouquinhos liberar. Então, dependendo do vírus ou do antígeno, ele vai ter um tipo de tempo necessário para essa reativação vacinal, entendeu? Ok? E aí, ainda tem outra coisa. Mas, alguns estudos ainda para a Covid-19, alguns pesquisadores, né, os cientistas observaram que pacientes de Covid-19, muitos deles não têm essa resposta para anticorpo. Aí, a Tainá entra com a defesa dela com concordo, né, porque se o cara, ele tem menos células B, consequentemente, menos anticorpo, ele não vai ter essa proteção. Inclusive, a gente, eu tive já relatos de pessoas, né, já me ligado, perguntando, professora, eu fiz o teste e deu negativo o anticorpo, mas eu tive Covid, deu PCR positivo. Então, provavelmente, a sensibilidade dele é muito baixa, é mais baixa do que o PCR, né? Então, eu não consegui detectar aquelas quantidades tão pequenas de anticorpo que ela possa ter produzido, ou ainda não estava no momento, e eu não consegui identificar. Então, tem todos esses fatores que vão influenciar se aquele anticorpo vai ser eficiente ou não, se ela vai ter ou não, entendeu? E é basicamente isso. Alguém quer comentar alguma coisa aí? E, na verdade, na Covid-19, a gente está aprendendo muito ainda, né, porque tudo é muito novo. Então, a gente precisa de estudos de longo prazo para também saber até onde, quanto tempo dura essa resposta imunológica. Enfim, também tem muito da resposta individual, a gente está vendo que cada um responde um jeito. Então, assim, pode ser que a gente fale uma coisa hoje e amanhã já seja outra. Então, tem muito que se levar em consideração isso também. E a gente não entende, né, por que uma pessoa, às vezes, tem essa resposta intensa imunológica que gera uma gravidade e óbito e outras pessoas não sentem nada. Então, isso varia muito da genética do próprio indivíduo, né? Ainda até... E a gente tem menos de um ano, né, de conhecimento, de chegada desse vírus até a nossa fisiologia. Muito pouco tempo. A gente está bastante avançado, até porque a gente realiza avanços, né, numa tentativa de concatenar cientistas do mundo inteiro, né, para outras doenças. A gente viu que demorou muito mais, mas ainda assim se encontra não suficiente para dirimir todas as nossas dúvidas nesse momento, dia 19 de junho de 2020. Cagoetei o dia da gravação, gente! Aniversário de Fernanda! Aniversário da Fernanda! E aí? E aí? Tem me presente ainda, hein, já falou logo. Só para não voltar. Então, minha gente, esse é o primeiro café de dúvidas. A gente espera que existam mais. Tenham mais? A gente precisa de perguntas. Veja a Joyce aí que mandou um caminhão de 27 perguntas. Linda, Joyce! Obrigada, Joyce! Tivemos tantas perguntas maravilhosas. Todos vocês! é isso aí mesmo, a gente fica aqui nesse momento na frente de seus pais vendo seu material pedagógico um beijo para a professora Flávia nossa grande convidada da tarde de hoje, professor Tiago Savignon, essa maravilhosidade em forma de professor de bioquímica professora Tainá, sola guitarra, sola bom, toca aí toca aí cabanas indígenas essa menina não tem limite multiuso, multitarefa é maravilhosa, a professora Fernanda Botino a nossa queridinha da virologia, na verdade nosso capicinho de amor e a gente se despede, um beijo pessoal até a próxima valeu gente, obrigada estamos juntos valeu, valeu, valeu gente, eu queria entender uma coisa Tainá, você escreveu ao contrário o que você escreveu aí, no papel você escreve também, aparece ao contrário tá ao contrário hoje é meu aniversário ao contrário pra mim tá certo hoje não é pra você pra você tá tudo certo então ficou o episódio inteiro o negócio ao contrário? ficou depois o Tiago inverte ele seguiu consegue inverter? tem que ver se eu consigo espelhar tem que ver se eu consigo espelhar não inverta Tiago, se tu inverser tu vai arrumar o pior com a gente mas assim pra mim fica ao contrário existe o outro tá certo tá aí pra gente é o lado certo ah, não acredito ó, eu acho que o Tiago tem que fotografar pra poder montar isso aí, ó consegue, Tiago? para o coisa assim do seu lado eu peguei um papel grosso eu tentei mas o meu papel era grosso não ia mostrar o outro lado a minha parecida Fernandinha, faz assim faz assim Fernandinha faz assim hoje é meu aniversário eu tô muito triste vou tirar o adesivo aqui Tiago, filma filma ela falando certo mostrando certo pra tirar a foto eu vou pegar um fragmento aqui e vou colocar na hora coloca no final como erro de gravação coloca eu descobrindo a verdade por favor eu fiquei um tempo preparando isso você escreveu ao contrário tinha que ter, né aquele negócio de erro eu entendi eu testei olha não, coloca isso no final por favor só que vocês vão achar que eu sou retardado coloca por aí